Olá, tudo bem com vocês? Estou passando aqui com esse vídeo que foi muito esperado. Finalmente começou a Black Friday da loja Vista Animation, a melhor loja de animações para o seu avatar. Então, se você estava segurando o seu rico dinheirinho, essa é a hora de vir e aproveitar. Porque simplesmente você vai ter 30% de desconto, hein? E alguns AOs e lançamentos da loja também estão na Black Friday deste ano. Então, não perde, gente. Você tem que usar o código BLACK. E para poder você conseguir esse desconto, ó, você vai fazer assim, botão direito, tocar. E aí sim, você vai escolher código. E aqui, você vai botar BLACK. Submeter. No caso, qualquer produto que você queira comprar que esteja na Black Friday, como esse lindo AO, por exemplo, você vai ter os 60 segundos, olha só aqui, para poder fazer o pagamento e receber de volta os seus 30%. Então, você vem aqui, paga o valor integral, mas depois que você pagar, você recebe os 30%. Lembrando que tem que ser nesses 60 segundos, hein? Não esquece. E, gente, meninos, também vão estar AOs, que são lançamento também na Black Friday, como esse aqui, que também tem animações faciais perfeitas, para cabeça lelúdica, logo, a queruca e quétua. Muito legal, hein? Lembrando que os AOsista Animation também tem aquela velocidade de respiração, tem aquela interação com outras pessoas, para namoro ou amizade, né? Dançar junto com várias pessoas, coletivamente, dançar junto com uma pessoa, tem danças, animações para sentar, para andar, para correr, etc, tá? Os meninos vão ficar, assim, muito bonitões. Lembrando que AOs, gente, é uma coisa interessante. Às vezes, é um estado de espírito do seu avatar. E, olha só, esse AOs super legal para você fazer aquele roleplay nesse inverno. Eu amo esse AOs, gente. E agora, dizendo que eu amo esse AOs, eu vou simplesmente falar alguns AOs que eu amo aqui, nessa loja Vista Animation, hein? Nos AOs femininos, tem muitos. Muitos que eu gostaria muito de ter, outros que eu tive, eu tenho, né? Aqui são os AOs mais antigos, que já vinham também com acessórios, olha, telefone, cigarrete. Então, eu posso dizer aqui um AO que eu gostava, o que eu gosto, mas, na verdade, não é só o que eu gosto, né? É o que a pessoa precisa, que vai valer realmente. O meu primeiro AO Bento foi esse aqui, que foi o Miriam, que foi o primeiro AO Bento mesmo. Mas, a minha real paixão foi o que veio depois. Esse aqui, ó, Oster Bento, porque ele é bem feminino. Ele tem uma sensualidade delicada. Eu gostei. Olha só as poses, os movimentos das mãos. Então, um dos meus preferidos é o Oster, porque ele é mais sexual e romântico, digamos. Já o da Miriam é um AO mais decidido, né? Mais independente. Aquela garota segura de si. Outro AO que eu amo de paixão é o Zoe, que traz uma certa doçura e paciência e feminilidade sempre. Então, adoro também o Zoe. Tem vídeo também sobre esse AO aqui, aqui no canal, hein? Esse aqui é estilo mulher fatal, tá? Então, as meninas que fazem esse estilo mulher fatal, esse AO é super legal pra vocês, hein? Mas, passando de mulher fatal e indo pra muito sensual e provocadora, é o AO Nina. Muito provocadora, hein, meninas? Muito mesmo. Com uma certa insinuação. Aí, vem o AO bem revoltada, né? Esse aqui é bem revoltada mesmo. E vem até com um taco de beisebol, né? Mas não é pra jogar beisebol, não, gente. É pra ser, tipo, ameaçadora mesmo, tá? Bem legal também pras meninas que fazem esse estilo. E o estilo mais seguro e intelectual é o AO. Noa Bento AO, isso mesmo. Tem vídeo aqui no canal sobre esse AO aqui, tá? E ele tem, sim, animações mais naturais e formais. Então, pra você que quer um AO mais natural, sem muita extravagância, esse aqui é super perfeito. E vem com os acessórios. Aí vem o que eu falei, né, gente? Do gelo. Todas as animações aí, você tá com frio, tá? Então, aproveita pra usar esse AO agora no Natal, nas landes bem geladas. E aí vem o AO da minha diva, Mara Ferris. Sim, ela é uma diva na vida real, gente. Essa não é a foto dela, tá? Mas os movimentos são baseados nos movimentos dela. Ela que é personal, está na vida real. Aí tem grife e também treina as missas. Isso mesmo. Tem vídeo no canal e vem com a bolsa, gente. Muito lindo, hein? Ah, esse é o AO Carla. Gente, muito perfeito esse AO, hein? O AO Carla é bem natural também, gente. E muito casual, tá? E vem com relógio. Ela é mais quietinha, tá? Super tranquila. Então, se você faz esse estilo, esse AO é perfeito pra você. O AO Alice é super elegante e, ao mesmo tempo, um pouco casual. Ela é mais quieta, mas tem poses e animações, além de discretas, muito bonitas mesmo. Muito elegantes. E temos aqui o AO Carla, que tá sendo o meu xodozinho do momento, hein? Que vem com esse lindo patinete. E tem vídeo aqui no canal. Você pode ver todos os detalhes desse AO. Que vem com uma proposta mais jovem, descontraída. E aproveitei pra colocar ainda algumas poses, stands que eu amo de outras lojas também no meu AO. Se você também quer saber como colocar outras animações no seu AO Vista Animation, customizá-lo. Você tem um vídeo em inglês e em português também, que eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Temos também aqueles objetos muito interessantes que você pode usar com qualquer AO. No caso aqui, feminino, que vai ser super compatível. Olha só. É praticamente um objeto AO. Porque ele vem aqui, stands, formas de andar, dançar e também gestores. E também é compatível para um corpo mais volumoso. O Curve. Por fim, o lançamento mais recente é o Laia Bento AO. Que vem bem sensual, mas não vem tão provocante e insinuante quanto o AO Nina. Ele é um pouquinho mais comportado. Ele vai mais para o elegante do que para o sensual. E também na Black Friday vai estar essas danças Bento aqui. Muito legais. Balança, roseira, menina. Eu tô super curiosa com esse AO aqui. O Jay. Acho que é assim que fala, né? Olha só. Que lindo. Lembrando que eu tô com um avatar feminino, hein? Então, os homens não vão ter essa curva aqui do quadril. Olha só o jeito de andar. São animações sutis. Bem naturais. Lembrando também que eu já testei esses AOs aqui em Avatar Teen. Tá? Que é o caso do Yuri. E ficou super perfeito, gente. Não deixa nada a desejar. Esse aqui daria muito certo pra ele, eu acho. Também, claro, na Black Friday vai estar aí esses acessórios com animações também para os meninos. Os meninos com pose stand, animações para andar, dançar e as gestores. O que é muito legal. E o legal também é que são três tipos de bebida. Olha esse aqui do Hector. Gente, carismático, relaxado e dinâmico, hein? Muito legal. Esse aqui é estilo UAO do cara, gente boa, né? E dentre todos os AOs muito legais aqui dos meninos, a gente tem um vídeo também sobre o AO Angus. Que é o xodó dos meninos. Eles adoram essas animações do Angus. Que é aquele estilo tipo de insane. E claro, olha só. Também tem o AO para os dias frios para os meninos também. Muito legal. Os outros AOs, gente, são muito perfeitos também. Vale super a pena você vir aqui, testar e escolher o seu AO preferido para comprar com super desconto dessa Black Friday, hein? Lembrando também, gente, que tem muita coisa aqui na Loja Vista Animation, hein? Muita coisa. Desde animações maravilhosas. Para diversas cabeças que a gente conhece, as mais famosas, as queridinhas. E falando de animações faciais, está chegando novidade por aqui, hein? Em breve. Fiquem ligados. E aqui na Loja Vista Animation você também encontra vários itens de Natal. E vários outros tipos de itens para você compor aí algo muito mais interessante no seu avatar. Como, por exemplo, um amigo esqueleto no Halloween. Já vai adiantando, hein? Para as meninas que sempre quiseram essa trança como eu, gente, com a O. Perfeita. Também aí com o desconto da Black Friday desse ano, hein? E se você quer aquele objeto que está em certo A.O., mas não quer comprar o A.O. completo, então você compra aqui esses objetos que vêm praticamente com A.O. Olha só. Animações, stand, retornar, andar, correr. Aquelas animações que você precisa para o seu trabalho aí como cantor, que tem muito aqui dentro do Second Life. Olha que legal. Aquelas gestures muito divertidas. E muito mais por aqui, hein? É só você ver sempre a demo. Olha só o que está incluído na promoção, gente. Layla Bento All, Jay, Lupita Bento Dance e também Hit Vibes Bento Dance. São lançamentos que vão também estar na Black Friday. Lembrando, até 1º de Dezembro, hein? E é isso. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Muitas pessoas estavam esperando por essa Black. Ansiosamente segurando seu dinheirinho, hein? Agora é a hora. Aproveitem. Deixem seu avatar o mais natural e bonito possível. Porque animações fazem toda a diferença na sua vida Second Life, hein? Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Porque essa notícia tem que alcançar muitas e milhares de pessoas, hein? Pra que todo mundo aproveite. Beijos e até o próximo vídeo.